Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Final Fantasy Deixa eu aceitar aqui que eu tô procurando uma Allianz Ride pra mostrar pra vocês como é que funciona a Ride aqui no FF14, né? Porque nos últimos vídeos vocês só viram eu jogando Dungeon e jogando de... de Guerreiro Então eu falei, vou mudar nesse vídeo aqui, vou colocar eu de Healer, que eu não sei curar, mas eu vou tentar curar nessa partida aqui Ainda mais que eu tô curando de White Mage, White Mage é um Healer que teoricamente é tranquilo de curar, né? E olha o bonde que a gente tem que curar na Ride, velho, aí você já começa a ver aqui que o Final Fantasy não é um jogo só de 4 pessoas, né? Já começa a aparecer uma galera boa aqui Então nesse vídeo a gente vai ver alguns bosses diferentes, algumas lutas que são diferentes do estilo de Dungeon E aí a gente vai tentar curar os caras e mostrar pra vocês como é que funciona mais ou menos o estilo de cura aqui no Final Fantasy Primeiro a gente podia pegar essa HUD, ó, e colocar ela mais aqui, ó, tá ligado? E dar um save, porque a gente precisa de acesso rápido ao clique nas pessoas aqui E tem as outras pessoas... mas só que esse aqui, ó, é outro time O meu time é esse aqui, eu tenho que me preocupar com essa galera aqui Se sobrar cura pra esse pessoal aqui e pra esse aqui, tranquilo Nossa, a HUD tá bagunçada, hein, mano? Meu amigo... Eu não vou conseguir roubar a HUD toda Deixa eu ver, qualquer coisa eu fico pra trás um pouquinho Eu vou aproveitar a primeira luta, eu acho que a primeira luta é só mob E o legal das raids do Final... legal não, né? Eu gosto quando no caminho que você tem que fazer tem alguns bichos Você tem que fazer pulls antes de chegar no boss Mas aqui no Final Fantasy, geralmente você chega em arenas, assim, ó, tá vendo? Você chega em arenas e a treta começa com medo Eu acho que eu não vou conseguir medir com a HUD Meu amigo Eu quero mexer com a HUD de healer Dá um save E ok É, ficou menos ruim, né? E aqui, mano, como é que funciona? Skill Clica na pessoa que tá meio ruim de vida Cura Aí você vê que a galera tá tudo ruim Você mete uma cura em área Cure 3, eu não sei Cure 3 eu acho que é em área Não sei, se não for Médica 2 é em área Aí você vai alternando, ó Tem que curar o outro healer Tem que dar dano no bicho Tomei Interrupt, muito bom Mano, não gostei Do jeito que ficou minha HUD Isso aqui tá muito zoado, hein HUD Vamos trazer pro convencional mesmo Vamos trazer pra cá Vamos trazer pra cá Vamos trazer pra cá Eu clico lá no canto Não tem importância Eu senti que eu perdi muito da tela Fazendo isso Então vamos manter o... Lembrar de comer uma comidinha Comidinha sempre da XP extra, né? E a gente tá querendo... Como esse personagem meu Ele tá no level 60 Isso aqui também vai dar um XP E vai dar aquela moeda Que eu falei pra vocês no último vídeo Que eu preciso de 2k de Poetics Pra poder comprar o upgrade Da próxima arma, artefato do Dark Knight Então basicamente a gente tá farmando Vamos curar Cara, eu não lembro Porque faz tempo que eu não jogo de coisa Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho Eu acho que é essa aqui em área Deixa eu ver se ela é em área mesmo Ah, essa aqui em área Curou a galerinha em área ali Tá safe Mas só que, mano Como é safe pra caramba, tá ligado? Você só vai bater nos caras No curar, se tiver muito tenso Você pode ajudar a galera com o DPS Você pode ir dando E tem essa skill aqui, ó Que é o Roly Que, mano, dá dano, hein? Essa aqui você pode spamar, cara A galera tomou um daninho A gente coloca uma... Eu não sei o que eu tenho que fazer com essa orb, velho Eu acho que eu não posso tomar essa orb, né? Tem o que é pra levar pra cá? Eu não sei o que eu tenho que fazer com essa orb Eu acho que eu não posso deixar ela chegar em mim Eu acho que eu não posso deixar ela chegar na galera também Ah, eu vou deixar ela chegar em mim pra ver Ah Uma explosãozinha de leve Tem importância Que coisa a gente tem? Benediction Benediction é uma skill roubada Vamos dar uma curada em área Sair do dano aqui do bicho O boss já tá perdendo bastante vida Então, relativamente safe E como eu tenho reflexos de healer De outros MMOs que eu jogava Enquanto eu tava aprendendo É de boa, é de boa curar É de boa Vocês viram como é que fica esquisito O... O IT Mage De novo essa bola em mim, velho Nossa senhora Vamos dar um... Vou usar um bagulho de cura aqui De dano em área Pra ver se eu consigo... Rapaz, eu tô tomando pancada Corre Nossa, geral indo pro Beleléu Usei a habilidade que aumenta meu cast Essa raid aqui Ela fez com que eu perdesse Uma das skills que eu mais gosto no IT Mage E eu não tô conseguindo botar escudos no chão também Caraca Porque aqui ó Essa skill do F4 A size Ela fica uma... Ela dá dano em área E ela puxa uma cura Muito massa, velho Muito massa Ih, ó, tem... A galera já deve ter pego já Bom, eu vou só dar um... Um grid aqui Como não veio nada pra mim, né E tá vendo? As raids no Final Fantasy Eu não sei se a galera que tá aqui do canal Já assistiu, né Talvez não... Eu nunca... Eu acho que eu nunca trouxe uma raid aqui Eu não mostrei pra você como é que é uma raid Essa aqui é a tal da Alliance Raid Então ela é basicamente assim Você sobe o andar Enfrenta os bosses Sobe o andar Enfrenta os bichos Tá ligado? Então Essa é a dinâmica E aí são vários andares, mano São vários A gente tem que... A gente tem que dar uma suada aqui Vamos meter uma... Ó, vou dar um role aqui Ó o... Ó o... Catapoff que dá essa skill, velho Ah, tomei Interrupt Muito bom Tomei Interrupt e tomei dano É isso que os healers querem da vida E tá vendo que a galera tá cuidando das outras PT aqui? Ó, eu posso ficar tranquilo A minha cura tem que ser focada É muita gente, mano Ó o bonde que tá aqui No... Vamos usar essa skill que tá procada Ó, vamos puxar um rolezão aqui Pra dar um dano nesses bichos aqui atrás Eu sozinho Andorinha não faz verão, não Achei... Achei que eu ia dar um dano maneiro Se fosse Palace of the Dead Eu tinha dado um dano maneiro Nesses... Nesses bichos aqui Mas como não era Mas eu vou dar... Eu posso dar ataque single, ó Pum Pra ajudar meu time Tá ajudado Teja ajudado Deixa eu me curar Um healer morto É um healer que não cura Beleza Me curei Agora já deu um target ali Pra poder bater Mas como é muita gente, mano Os bichos não tem nem... Nem auto-reflexo Pum O cast dele até que é rápido E a mana, você viu Que eu consigo manter Por bastante tempo É... Da hora, mano É da hora E a gente tem um minutinho De descanso Aqui os primeiros bosses Esses... É que assim Um andar de boss Um andar de mobs Um andar de boss Um andar de mobs Parece E aí quando a gente chega Eu não sei se é... Sempre se repete isso, né Mas tem andares Que são mais complicados Esse aqui, por exemplo Eu acho que é um andar de um boss E aí tem outros Que é mais de boa E quanto mais a gente vai chegando Perto do final Ou esse aqui é um mob Esse aqui é um mob É, esse aqui é um mobzinho Sei lá, mano Porque tem mob assim Em dungeon também Aí eu já fico perdido Fico perdido Mas eu acho que isso aqui É um conteúdo legal Pra trazer pra vocês Pra vocês que não estão Muito acostumados Com o Final Fantasy E estão querendo saber Como é que o jogo funciona E tudo Aí, ó Já é um conteúdo Que dá pra fazer Né Isso aqui geralmente A galera faz Pra poder farmar realmente Poetics Pra farmar Eu não sei se Eu acho que não dropa montaria Mano Se dropasse montaria Seria muito bom Mas eu acho que Que note Ó Vamos usar um Rolezinho aqui Que ele dá um Bem tranquilo Esse bicho Ó Esse poderzão que explodiu Foi meu White Mage É um É um healer Muito gostoso Sabe É um healer Muito Ele é muito Útil Ele cura Full heals Mesmo Ó Vou botar Uma skin Air aqui As curas Dele por exemplo Não é escudo É full Cura mesmo Tipo O cara tava com dano ali Pá Já toma essa cura No seu peito Ó O cara O cara tá cagado aqui Mas não é do meu time não É um tanque É um tanque E vocês Não sei se vocês Separaram Mas as As PTs Elas são formadas Da seguinte maneira É um tanque Dois healers E cinco DPS Pra cada uma delas Né Então A gente tem três tanques Que tem determinados lugares Na raid Que tem que dividir E aí cada PT Fica com a sua PT Eu sou a Aliança C Vocês viram que no final Ali quando só Aparece um boss É Aparece um boss não Aparece os baús É Tem três baús O meu é o C Então eu tenho que pegar o C Mas isso aí é bobagem Né Bobagem é coisa Coisa simples da vida Ó O cara O healer tomou um daninho ali Vamos puxar um rolezinho aqui Ó Tá vendo Ó Tem andar que parece que é mais de boas De fazer do que outros A galera não sai do Eu acho que isso aqui é do ninja Né Eu Uh já Ih Tome Vou dar um culinhar aqui Usei uma habilidade Que faz com que eu caste Habilidades mais rápido Uma habilidade que eu caste Instantâneo também É só desviar do sopo do dragão A galera tá mandando bem E agora a gente Nós soltamos de ad Às vezes a gente fica perdido E isso aqui Por incrível que pareça É bonito né Eu pelo menos Eu acho bonito Essas lutas assim Mas É tipo É o básico do básico Você chega nesse conteúdo aqui Muito rápido Quando você tá jogando Só que Conforme vai evoluindo As expansões Mano Os bosses vão ficando Insano de da hora Os bosses vão ficando maneiros Por que eu não tô conseguindo curar Aí agora curou Agora curou Eu tenho uma habilidade aqui também O que que isso aqui faz? Aura fluida Tem umas habilidades aqui Que eu não sei o que é Ah Essa aqui é boa Essa aqui é de Ressuscitar as pessoas É que faz muito tempo Que eu não jogo de healer Tá galera Mas eu vou começar A fazer uns palace Começar a fazer uns Conteúdo da hora De healer Pra poder Opa Mano Eu quero ter um healer No level máximo também E como eu tô fazendo As main cenário Terminando Ó que boss da hora Você é louco mano Esse boss aqui é maneiro hein Dá pra dar um Um print screen aqui Deus eu consigo dar um print maneiro Vira pra cá boss Vira pra mim Vira pra mim Vira pra mim Vira pra mim Deixa eu tomar um foguinho Aí Tivemos um print E agora a gente volta Volta pra curar as pessoas né Não tem importância não Tá tudo no anais Ih os bichos 3 viraram em mim Já não gostei Não gostei disso Algo me diz que a gente tem que matar Esses slimes antes que eles cheguem no boss E não vai dar pra matar Time Matou Boa Boa É sempre assim A galera do Final Fantasy gosta das emoções No último segundo Cara é uma pena eu não ter nenhum Eu não tenho nenhum Uma skill de escudo velho Nessa raid aqui Uh bagulho explodiu Explosions Vamos curar o tanque Nossa o tanque tá Não sei onde que ele tá Ele tá longe do meu Cast Minha mana acabou Meu amigo Eu tenho algum skill que eu cura a mana Agora nessa luta aqui eu não Eu acho que eu não tenho habilidade de recuperar a mana Isso aqui cega o target Tô congelado Tem que me salvar Tem que bater no gelo Bate no gelo rapaziada Os cara não largam o boss De jeito nenhum Ninguém me dá um hit Libera a gente Por favor Ou a gente vai ficar aqui infinito Nossa senhora Perdemos o tanque Mas Não tem importância Eu vou te ressar Já mandei um insta heal No insta res ali no tanque Só que aqui não tem muito problema Ó cara Não quis ressar não Poxa tanque Não tem muito problema Porque são Três pts né Cada pt tem um do seu tanque Então se um morrer A gente já tem Outros Olha Esse elmo aqui é bonito Cara Esse elmo Trai um É Não é tão bonito assim não Não é tão bonito Quando eu pensei Mas né Num dia chuvoso Quem sabe Se bem que não é pra mim Qualquer coisa de roigadinho Eu tô aceitando Olha que bonito Esse Aurar Cara Por que eu não queria um aurar Meu Deus Eu não posso ver os bonecos dos caras Que eu fico Meu Deus Por que eu não queria Esse é o último boss da raid eu acho É o último boss da raid rapaziada Ele tem uma mecânica do meteoro Que vai cair um monte de meteoro Vocês vão ver que coisa linda E aí tem o meteoro E Eu acho que é só Eu acho que não tem Eu acho que tem uma mecânica Que o ar é pra nós mano Mas eu não tô lembrando Deixa eu ver se eu consigo dar um Um Print bonito nele aqui Dá um É o F11 Tem uns botões que você consegue Dar uma brincada Com a câmera do jogo Sabe E aí você pode tentar Tirar uns prints legais Eu vou dar um Um F11 aqui Uh Tome poder Um F11 aqui Eu tô tirando esses prints Na tentativa de ter uma thumb bonita É difícil fazer thumb Pro Final Fantasy Cara Bom Beleza Tamo bem Cara Eu não usei uma habilidade de cura ainda Era pra eu estar atacando Agora eu vou curar Agora eu vou curar Uma em área Sai dessa área Beleza Escapamos Tem um cara aqui passando mal Nossa senhora É o tanque Eu dei um help Na cura do tanque ali Porque era O tanque que tá com o agro do boss Não é o tanque da minha PT Aí eu falei Ah velho Cara vai morrer Ó Agora ele vai pra lá E ele vai sumonar Ó Onde tá essas linhas aqui Tem que destruir Porque vai cair O meteoro Mano Os meteoro tão caindo Se liga Tem que destruir todos Senão a gente vai tomar um dano Lascado O do meio é o mais cabuloso O do meio é o meteoro é o Aí destruíram Boa Eu acho que se destruir o do meio Cai todos né Que estranho E ele vai Eu acho que esse cara aqui Ele tem uma mecânica De um negócio roxo Que tem que ficar nela Se não for Aí ó Tem que ficar nesse negócio Quem tá fora vai morrer Não tem nem o que fazer Quem tá fora morre Uh Perdemos algumas pessoas Eu sabia que tinha uma mecânica Que o aipava Nisso aqui Rapaz Eu sabia que tinha Deixa eu usar um Vou trazer um cara de volta aqui Trouxeram já Aí eu trouxe o outro Não é da minha PT Mas vamos deixar ele terminar a luta Vivão né mano Terminar a luta Vivão Olha lá Vamos batendo Batendo meio aqui de novo Ahn Eu tô confundindo F1 com Shift F1 Pô Eu não tenho nem Benediction Cara Benediction é a minha skill Que restaura O HP do cara inteiro GG Impedimos o meteoro Impedimos uma catástrofe global De proporções Inimensuráveis E já veio Sei lá mano Akuma Parece o Akuma A gente pode esperar um pouquinho Antes de entrar no CG Não precisa tomar esse dano não Aí quando fica essa luzinha Aí você tem que entrar Mas foi no limite No limite Ah o cara deu o LB Agora fudeu Porque agora a galera Tá meio mortinha Perdemos um DP Nossa Perdemos uma galera Boa das outras Mano A minha PT Tá todo mundo vivo Eu só quero dizer Que o melhor healer Mantém a PT inteira Eu vou meter aqui um Um Roly Ó Dando dano ainda hein Tome Roly Tome tudo E GG's boys Matamos o homem Pegamos as nossas moedas Barra P Dá um Thanks Manda um thanks ali Pra gente tentar dar aquela cavada No comandante Ó Dropa minion Eu já tenho esse minion Na real Eu não quero nada disso aqui não GG É só sair da PT Pra você não correr o risco De levar uns lixo pra casa Ó Peguei 3 player comandante O chocobo amarelo Nunca foi tão realidade Tá ligado E olha aqui Vamos Fazer Deixa eu ver quanto tempo de vídeo Que a gente tá já 17 minutos Dá pra fazer um palace Em mano Vamos ver se a gente consegue Fazer um palace Esse aqui é a maneira Que eu mais gosto de upar Porque é rápido né Ó gente Eu não sei se vai dar pra gente Pegar level 61 Nesse palace Mas Pode ser que a gente consiga Então vamos fazer aqui Enter heavens or high Vamos colocar pra gente Procurar O andar O unable to resist Ai mano Não dá pra fazer com essa classe Lascou guys Não dá pra Então vamos jornar uma danjinha Pior que vai demorar muito O vídeo vai ficar longo Então guys Vou fechar aqui mesmo Vou fechar aqui Desculpa Mas eu queria mostrar pra vocês Essas Ó A skill Que eu queria mostrar pra vocês Lá dentro era a seguinte Geralmente a gente dá um role E já manda uma size Buh Olha que skill linda mano Isso aqui dá um dano Foda Elástico cara Eu vou Eu vou pegar level 61 Fazendo uma dungeon E vou fazer um palace Com o mesmo white mage Pra vocês verem Na verdade Esse aqui é o heavens or high O palace é em outro mapa Mas eu vou fazer com white mage Pra vocês verem que legal Que ele é Em um combate Que não seja só de boss Tá ligado A cura dele é muito forte Mas o dano dele também Ajuda muito A gente já pode mandar Um rolezão aqui Aí tem essas habilidades De cura sinistra Tem os escudos Que a gente pode colocar no chão Tá ligado Esse escudo aqui Ele protege bastante também Então São Mano Várias utilidades E é um dos healers Um dos meus healers Preferidos Esse aqui E o astrologian São os meus healers Que eu mais gosto de ver E mais gosto de jogar O astrologian meu Não tá tampado Mas eu acho maneiro Mesmo assim Beleza Manos Se puder compartilhar o vídeo Deixar aquele like Dar aquela força Estamos aqui firmes e fortes Com o canal Trazendo conteúdos aí pra vocês Galera do Lost Ark Espero que esteja gostando também E a gente tá Com o Final Fantasy Lost Ark E logo logo vai vir Mais jogos novos aí A gente vai colocando No cronograma Beleza Então Valeu manos A gente se vê No próximo vídeo Tamo junto Um beijo